Tirou ali o Mantuan, mas a bola fica com a equipe do Curitiba, Índio, gira a bola pra esquerda. Aí o Mosquito, na ultrapassagem, vem pé da canhota, cruzamento do Léo, vem um toca de cabeça! Gol do Curitiba! Julho número 8! 4 minutos do primeiro tempo, bola na esquerda, cruzamento do Léo! A bola sobra pro Lalau, toca de cabeça por dentro, Julho por todos os ângulos pra você curtir! Gol do Curitiba, gol do Coxa, gol bem trabalhadinho essa jogada, 4 minutos, tem agradecimento!